Bom dia, tarde, noite ou madrugada, na hora que for. Eu sou Estamato, autor saga A Era do Abismo e anfitrião da assistência Mostreiros do Multiverso que unir e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de inscrição criativa e mercado historial. Hoje eu vou falar de novo do livro Os Sertenes, Artes da Anel, do Tolkien, especificamente do capítulo 9, que é Noponei Saltitante, que, para quem assistiu o filme, é um momento que a história meio que começa para valer. Antes disso a gente está com os pôneis, os hobbits no condado, eles estão naquele começo de jornada e eles fazem essa parada em Bri. Então é um momento que, para o livro, demora bem mais para acontecer. São mais de 100 páginas, mais de 150 páginas já. Tem toda a página do Tom Bombadil antes, que não tem no filme. Então, para quem viu os filmes primeiro, como eu, como acho que muita gente, acho que a grande maioria viu o filme primeiro, antes de ler o livro, nos dias de hoje, claro, é aquele momento que a gente volta para a história que a gente já está mais familiar, que é o Bri, é o Pônei Saltitante. Então, essa série de vídeos que eu faço, analisando com detalhes cada livro, é porque eu acredito que bons livros merecem mais do que um vídeo, mais do que 10, 15, 20 minutos, bons livros merecem atenção bem mais acurada. Então, é tanto para os leitores que gostam da literatura fantástica, gostam dos seus anéis, e querem conhecer mais a fundo, querem realmente analisar, querem realmente debater com mais detalhes, como também é para os escritores e escritores que querem melhorar a sua estrutura criativa e querem compreender melhor como que os autores consagrados fizeram. Então, tem já que vídeos no canal do... Estou fazendo agora do Santo Guerreiro, do Daspor, estou fazendo do Inimigo do Mundo, do Leona Cordela, já fiz do Dragões de Éter, do Dracom, já fiz de Lendas de Drizes, de Pátria, do Salvatore, e também estou fazendo aqui do Tolkien. Então, esses livros todos de fantasia são os que eu escolhi para começar essa série de vídeos, analisando com detalhes cada um deles. Então, eu vou falar aqui o que acontece nesse capítulo, dando o mínimo de spoiler possível, é claro, e vou também falar como que o Tolkien desenvolveu personagens, cenário, enredo, e a conclusão do que o Tolkien trabalhou nesse capítulo aqui. Então, basicamente, esse capítulo aqui é quando os Hobbits chegam em Bri, que é a primeira localidade humana do livro, da saga, no caso, não é a saga, a saga é a versão do Hobbit, mas dos Sertanais. Então, é a primeira vez que a gente está em algum lugar que não é dos Hobbits, a gente conheceu primeiro o Condado, que é o Lar dos Hobbits, depois conheceu ali a casa do Tomba Pumbadil, que também pertence a ele, é um território que pertence a esse ser, essa entidade que é, e agora estamos em território humano, finalmente. A gente sabe que os Hobbits estão indo encontrar os Elfos, mas, para achar que é dos Elfos, é uma longa jornada. Então, acho que isso é um ponto interessante, como eu falei anteriormente, o que, acho que quem gosta de Tolkien, gosta distante disso, essa jornada, gosta de conhecer lugares novos, conhecer localidades novas. Então, para quem gosta disso, Bri, por isso é de sua distante, é mais um lugar interessante para conhecer. quem não gosta tanto de uma narrativa focada em cenários, focado no mundo, em localidades, realmente, isso, em internet, não é um livro para você. Eu acho que todos os fãs, todos os escritores e leitores de fantasia deveriam ler Tolkien ao menos uma vez, mas também ninguém é um brilho danado, não estou aqui para te falar o que você tem que fazer, estou aqui só para falar o que eu recomendo, que eu acho que é enriquecedor que você faça. Enfim, então, sobre personagens, os hobbits aqui, eles socializam com esses humanos, e esses hobbits, tem alguns poucos hobbits também nesse lugar. Então, assim, isso é a parte um pouquinho mais do mesmo. Os hobbits sendo eles mesmos, né, hobbits socializando, hobbits conhecendo um lugar novo, né, hobbits sendo amistosos o tempo todo. E o que tem de interessante é que o Frodo conhece o Passo Largo, né, Passos Largos, Passo Largo, aqui está Passo Largo, que está aqui escrito, né, a gente vê mesmo isso para não ser diferente. Mas, enfim, o Passo Largo, que é, a princípio, uma figura misteriosa. Pequeno spoiler aqui, é o Aragorn, né, mas é interessante que eu não lembro dele se chamando de Passo Largo no filme, acho que eles citam rapidamente Passo Largo, mas daí em diante era Aragorn e só Aragorn. E como tudo no Senhores Anéis, como tudo no Tolkien, cada um tem 30 nomes diferentes, né, Gandalf tem vários nomes, né, tudo que é personagem tem vários nomes, o Aragorn é um deles. Então, o nome que essas pessoas chamam aqui é Passo Largo. Então, tem essa introdução breve desse personagem que a gente ainda não sabe, quem nunca leu, quem não sabe de nada, não sabe se ele continua na história ou não, porque já tiveram tantos personagens que não continuam na história, sabe, teve até um hobbit que não continua na história, teve o próprio Tom Mumbadil, né, o Passo Largo é um que vai ficar na história até o final a gente sabe disso, mas é, pra quem imaginando a experiência do leitor que não conhece nada de Senhores Anéis, o Passo Largo é uma figura misteriosa, em que a gente não sabe o que ele vai ser, o que ele vai ser, quem ele vai ser ainda. Então, ele consegue ser realmente essa figura que você é uma incógnita ainda. Sobre o cenário, a gente conhece Bri, que é essa vila, e Pôr Nessal Distante, que é essa estalagem que eles se hospedam, que é basicamente uma vila de humanos e, como eu falei, de hobbits. Mas isso é uma coisa que o Tolkien, ele explica, né, não é só tem um ou outro hobbit por aqui, não. Essa comunidade, ela é majoritariamente humana, tem outras vilas ao redor, tá, o Tolkien cita, assim, tem outros lugares também, cita nomes e tudo mais, mas aqui tem humanos vivendo, mas tem também alguns hobbits vivendo também. Ele começa a falar dos hobbits de fora do fundado, começa a falar até da relação entre eles, o Tolkien explica bastante sobre o mundo, né, mas a leitura, assim, é até, na minha opinião, dissertativa demais. Eu entendo por que ele fez isso, gosto do Tolkien fazendo isso, mas eu e o Bernardo, até assim, né, pra escritores e escritoras de hoje, o Tolkien explica muita coisa na teoria, ele disserta muito. Então, por exemplo, ele fala já, por exemplo, dos guardiões. E eu achei que ele podia falar mais dos guardiões quando o grupo conhecesse o Passo Largo, porque faz mais sentido, ele é um guardião. Então, surge o guardião, conhece o guardião, fala mais dos guardiões, né. O Tolkien já dá, já é uma prévia disso, já fala um pouquinho dos guardiões no começo do capítulo, sabe. Então, a vantagem disso, essa vantagem desse excesso de explicações do Tolkien, é que quando ele narra o que tá acontecendo, quando narra os hobbits andando na cidade, nessa vila, entrando nessa estalagem, começando, você já entendeu onde eles estão, sabe. Então, você já tem essa visão prévia, já sabe. Só que eu acho que isso, sinceramente, é um ritmo narrativo que eu não recomendo para autores contemporâneos, tá. Pode cansar o seu leitor. Então, eu acho que é melhor você ir explicando o mundo conforme você for apresentando e narrando. Explicar e narrar ao mesmo tempo, sabe. Na verdade, eu diria que é pra narrar primeiro, explicar ao longo da narrativa, do que o Tolkien, que ele explica bastante no começo e depois ele narra. Enfim, é interessante a gente ver como que cada autor estrutura a sua narrativa, como elabora a sua narrativa. O Tolkien faz isso muito bem, mas, para um leitor contemporâneo, isso pode ser cansativo. Para o contemporâneo, eu não recomendo. E o enredo, é interessante ver como que os hobbits precisam manter segredo, eles estão, assim, numa situação muito tensa, eles não sabem quem eles podem confiar, eles têm o lance do Cavaleiro Negro que está perseguindo eles, eles não sabem se o Cavaleiro Negro já passou por ali, se tem alguém ali meio mal comunado, e o passo largo é apresentado. Ele é, é quando ele surge, é quando ele começa a dialogar, tem uma cena já, falando um pouquinho já, tem uma descrição, né, do visual dele, ele já tem, tem uma breve fala, assim, que ainda não foi desenvolvido, ele é só apresentado, né, então, o Tolkien ainda muito foca o mundo, como eu falei, né, apresenta bastante esse lugar, esse mundo, esse cenário, né, o personagem ainda foi só uma prévia bem, bem sucinta, sabe, eu sinceramente nem lembro agora quando que o Aragorn vai ser realmente, assim, explicado, né, que o Tolkien explicou tudo, menos o personagem, né, e ok, eu estou curioso, quero saber mais, quero ler, quero saber o que vai acontecer, né, quero ver mais desse personagem, mas ainda não está claro, quando vai ser, se vai ser, como vai ser, o que isso é saudável, porque dá essa curiosidade, instiga essa curiosidade do Heitor, a gente está nesse momento da história em que, em quem os Hobbits podem confiar ou não, eles podem confiar no Gandalf, eles puderam confiar no Tom Bombadil, só que agora eles não sabem em quem confiar, então vão confiar no Estadio Jadelo, vão confiar nesse Hobbit aqui que está começando com eles, vão confiar nesse Guardião, meio soturno, meio no canto dele, o Tolkien apresentou várias peças no tabuleiro, e vai agora revelar realmente qual a função de cada uma delas, mas vai desenvolver isso para frente, agora é a hora que a gente fica curioso, querendo saber mais, então isso é algo interessante, sabe, é difícil fazer um personagem, é difícil introduzir personagem, que às vezes a gente introduz mais, introduz menos, menos que eu acho que a introdução do Passo Largo é uma introdução assim, sob medida, é no setor na mosca, nesse ponto, quem quer apresentar o ser misterioso, uma boa inspiração, é a apresentação do Passo Largo, aqui, enfim, a conclusão, a moral da história, o e daí, é que a gente tem mais um lugar, mais um lugar na Terra-média, que eu adoro, você pode achar enfadonha, talvez, mas se você gosta de Tolkien, tipo, para mim é legal, mas eu não ia, sabe, eu adoro isso, para mim é só vantagem, é só lucro isso, mas o que tem de mais interessante é mais um personagem, a gente que sabe que o Aragorn é um dos protagonistas da história, há quem considere ele o protagonista também, tem aí mais uma peça-chave, que agora sim vai ser alguém que vai continuar a história, o resto da saga, então, é isso que o Tolkien fez, nesse capítulo o Tolkien apresentou mais um lugar, apresentou mais um personagem, sabe, e isso foi foco dele aqui, nesse momento, e é o que eu recomendo, para quem for escrever, sempre buscar sim, desenvolver cenário, personagem e enredo, tá, e dando alguns focos, no caso eu senti que, nesse capítulo, o enredo avançou um pouco, eles deram um passo, chegaram em um lugar novo, o cenário, foi bem explorado, nesse capítulo, e a personagem também teve, também teve mais um passo, acho que foi um, eu diria, dando uma análise bem, bem, grosseira aqui, foi basicamente, um passo do enredo, dois passos, de personagem, de três, quatro, cinco, de cenário, que é geralmente o ritmo que o Tolkien, realmente usa, no geral, né, então, isso que eu senti, esse foi o equilíbrio que o Tolkien, usou aqui, nesse capítulo, que eu adorei, particularmente, comenta aqui embaixo, uma introdução, de um personagem que você adora, sabe, uma introdução que eu adoro, é do Merlin, no Benas Cornel, no Rei do Inverno, a forma como o Merlin, é apresentado, até quando ele volta, para a história, às vezes, né, o Merlin, é Merlin do Cornel, é muito bom, em Entradas Triunfais, Entradas Triunfais, ele é, o personagem que vai ser triunfais, eu adoro isso, no Merlin do Cornel, então, acho que, o personagem que sim, que eu adoro, é a introdução, é esse, Merlin, do Cornel, mas aqui embaixo, uma, um personagem que teve, uma introdução, que te instigou, que você adorou, nas suas leituras, para a gente expandir, esse debate, e se gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, se conhece alguém, que pode se interessar, com esse conteúdo, envia também, na rede social, lembrando que estamos no desafio, 306 de inscrita, é vídeo de mercado editorial, e se inscreve, ativa quase todo dia, então, até o próximo vídeo, e, avistiba para o multiverso!